Bom, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi questionado sobre os acontecimentos na CPI da pandemia realizada no Senado. Matias Brotero volta para conversar com a gente. Ele acompanhou a fala do ministro e conta mais para a gente. Oi, Matias. Oi, Luciana. Boa noite novamente. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que se preocupa com o CTI, o Centro de Terapia Intensivo, e que a CPI é um problema do Parlamento. A gente lembra que o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é membro titular da comissão parlamentar de inquérito, inclusive apresentou um requerimento para que o ministro da Saúde seja ouvido na CPI novamente. A gente lembra que esse requerimento ainda não foi votado. Então, Marcelo Queiroga se reuniu hoje aqui no Ministério da Economia com o ministro Paulo Guedes, os professores da USP, Fábio Jateni e Protássio Lemos da Luz. De acordo com Queiroga, a reunião serviu para elaborar um projeto relacionado à Covid-19, buscando parcerias com a academia, por isso a presença dos professores da USP. Inclusive, ele falou antes de entrar nessa reunião que eles também tratariam de tratamentos pós-Covid-19, no caso, por exemplo, de cardiologia, citando que já há políticas públicas relacionadas a tratamento de câncer que podem ser aplicadas ao tratamento cardiológico. Eu perguntei para o ministro da Saúde como ele avaliava os últimos acontecimentos da CPI. Ele disse que já participou, já foi ouvido na comissão, mas se colocou à disposição do Senado do Parlamento. Vamos ver. Eu me preocupo com terapia intensiva, CTI. A questão da CPI é um problema do Parlamento, tá? Eu já estive lá, já prestei os esclarecimentos que cabiam a mim e estaremos sempre à disposição, não só da CPI, mas do Congresso Nacional como um todo e dos demais órgãos do Estado brasileiro. É essa a função dos homens públicos, tá bom? Boa tarde. Obrigado.